Bom, então vamos dar início agora à terceira parte do primeiro módulo do curso de informação de trader intensivo. Eu vou mostrar aqui as principais funções do sistema Home Broker. Vou abrir aqui o gráfico, posso abrir também o trade ao vivo, posso abrir o Flexcam. Vou mostrar como que dá uma ordem de compra e venda, como que altera valor, como que cancela. Todas essas informações eu vou mostrar para vocês e vocês vão mandando suas dúvidas ali no chat. Só peço para vocês esperarem um pouquinho. Às vezes eu posso responder uma pergunta que eu vou chegar logo. Por exemplo, eu vou falar de algumas coisas aqui e depois eu vou entrar em venda descoberta. Então espera eu chegar no assunto venda descoberta para que daí você pergunte sobre esse determinado assunto. Às vezes você está esperando uma pergunta, né? Às vezes você está querendo saber uma pergunta que eu vou responder logo depois, tá? Então vamos lá, que nem o Fernando já perguntou quanto custa a cobertagem, isso aí eu também vou falar. Bom, primeiro assunto, né? Vamos falar de abertura de conta para quem não é cliente ainda. Eu vou falar bem rapidinho porque é um pouco... Aqui é fácil, tá? Abrir conta não tem segredo. É bem tranquilo. Como é que faz para abrir uma conta? Antes a gente tinha aqui no site da Equipe Trader um menu, né? Corretora. Agora a gente não tem mais. Por enquanto ainda não tem. A gente está vendo isso daí para poder voltar. Então o modo de abrir conta hoje é o quê? Entrar no site da hrinvestimentos.com Com S no final, plural. .com Ainda não tem o .br, tá? E aí você entra no site, ó. Tá aqui, ó. www.hrinvestimentos.com Vou deixando meu contato. Quem tiver que sair por alguma obrigação. Deixa eu só pegar meu e-mail também ou me ligar. E a gente conversa, tira dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à Bolsa de Valores. Entrou no site da HR Investimentos. Liga aqui, ó. Abra sua conta ou no menu abra sua conta. Esse site ainda está em construção, tá, pessoal? Ó, site novo está terminando. Daqui uns dias vocês vão ver um site novo, um pouco mais bonito. Tem algumas coisas melhores. Já está sendo trabalhado esse daqui, ó. Vai ser essa semana, acho que a gente já coloca no ar. Entrou no menu abra sua conta. Clica de novo aqui, abra sua conta. E aí põe o nome, e-mail, telefone. Dá um continuar. Continuar, coloca aqui, seu nome, Hamilton, por exemplo. E o e-mail, qualquer e-mail seu, né? Milton. Põe o telefone também, não coloquei, mas coloque, é bom. E aí você entrou no site da Corretora Rico. Aí clique aqui para iniciar. Pessoa física, que é o mais comum. Se for menor, jurídica, você seleciona embaixo. Os documentos, está aqui, ó. Ficha cadastral assinada. A ficha vai ser gerada assim que você preencher todo o cadastro. Daí ela vai ser gerada. Cópia simples da identidade, RG ou RNE, ou CNH, ou documento de classe, como OAB. E uma cópia simples do comprovante de residência, água, luz, telefone, aluguel, cartão de crédito, status bancário, qualquer conta que esteja no seu nome, ou nome do seu pai, se você for solteiro, ou do cônjuge, se você for casado. Só que se for no nome do cônjuge, você tem que mandar a certidão de casamento. Se for solteiro, pode ser no seu nome ou no nome dos seus pais. A assinatura dos documentos deve ser iguais. Ou seja, se você mandar a CNH, a assinatura da ficha tem que ser igual a CNH. Se você mandar o RG de documento, a assinatura tem que ser igual a RG. Se for um RG muito antigo, dê preferência aos documentos mais novos. Não manda RG muito antigo, que às vezes pode ser que não dê certo. Sem problemas, também bem tranquilo, dá um avançar, e aí é só preencher o cadastro. Vai perguntar nome, CPF, RG, todos aqueles dados que a gente já está acostumado, quando abre uma conta em banco, é bem tranquilo. Vai perguntar o endereço, documento que você vai mandar, se for CNH vai ter aqui, cadê a CNH? Carteira Nacional de Habilitação, coloca o número, a data, vai dar um avançar. Se tiver algum problema também, você já entra em contato, que a gente verifica. Na segunda página, aqui dados financeiros, você vai colocar o banco que você trabalha. Toda transferência financeira que for para a corretora, você não pode fazer um depósito. Você não pode chegar lá no caixa eletrônico e pegar e mandar R$ 1.000. Você não pode pôr um envelope de R$ 1.000 para a conta da corretora. Todo dinheiro que entrar na corretora, você vai ter que mandar a partir de sua conta do banco. Essa conta pode ser poupança, desde que ela faça transferência eletrônica. Então, você não pode pegar o dinheiro e ir lá na fila do banco e fazer um depósito. Sempre tem que sair transferência. Ou TED, ou DOC, ou transferência entre contas. Logo, eu posso mostrar a conta que a corretora trabalha. E aí, vai ter lá nos dados contratuais, vai perguntar como conheceu a corretora. Se já não tiver selecionado HR Investimentos ou Hamilton Ribas, vocês colocam lá, parceiros HR Investimentos. Se já não tiver, se entrar pelo nosso site, já vai aparecer. Aqui, dados financeiros, agente de outono, Hamilton Ribas ou parceiros Hamilton Ribas. Para que a gente possa te atender, possa mandar o DVD de brinde também. Tem um DVD de brinde, quando vocês abrem a conta, operam. É só mandar um e-mail para nós, escolhe o DVD lá no site da Equipe Trader. Quem já é cliente e não escolheu, pode até fazer isso agora. Dá uma olhada no site, vê um DVD que você quer ganhar. E manda para nós o e-mail. Eu até preciso pôr aqui, né? Enviar um DVD de brinde aqui. Deixa eu ver. É, não tem explicação de como ganhar. Vou corrigir isso aqui depois. Mas é só mandar um e-mail com um DVD que você quer ganhar e o seu endereço completo. Tá bom? Abertura de conta é isso. Bem tranquilo. Se você quiser, tem aqui, ó. Abra a sua conta. Tem um guia também com bastante informação. Pera aí. Aqui, ó. Se você entrar aqui. Eu vou entrar num site que tem bastante informação, assim, de dúvidas que ocorrem, né? Mas não tem muito segredo. E vamos para o próximo assunto. Corretagem. O que é a corretagem? Corretagem é o que você paga para poder fazer uma ordem de compra e venda. Tá? Você vai ter que pagar uma taxa para a corretora. E quais são esses custos? A gente tem o custo da corretora. Que é a corretagem e a custódia. E tem o custo da Bovespa, que é o chamado emolumentos. Então, os custos da corretora, esses preços aqui, são sem fechar planos de corretagem. O que são planos de corretagem? Você fecha, como se fosse celular pré-pago, você paga mais barato. Tá? No caso da corretora, você consegue pagar lá até R$4,30, se você fechar várias ordens, né? Pré-pagas. Você fecha lá R$1.000, por exemplo. Paga, ao invés de pagar R$9,80, que é o preço aqui, você paga R$6,00. R$5,00, tem que ver lá no site quanto que são os planos, mas dá para você pagar menos. A priori, os preços são R$9,80 no lote padrão, R$4,40 no fracionário, R$8,00 em opções. E mini contratos, aqui pode ser mini dólar e mini índice, mini índice Bovespa, que é o mais comum. Depois eu mostro aqui o mini índice Bovespa para vocês. É o mais comum. Day Trade, R$1,00. E posição, R$2,00. Isso para mini contrato. Se você operar planos de corretagem, também dá para pagar até R$0,50 por contrato. Outros custos que eu falei, custódia R$9,80 por mês. Se você fizer duas operações, uma compra, outra venda, no mercado à vista, mercado de bolsa, de ações, você fica isento dessa taxa de custódia. Antes ela era de R$6,90, agora deu uma subidinha para R$9,80. Tá ok? Essa é a taxa de custódia. Emolumentos é R$0,0345. Isso aqui, pessoa física e demais investidores. É o chamado Swing Trade. Quando você compra e vende no outro dia ou na outra semana. Passou posicionado, de um dia para o outro já é Swing Trade. E o Day Trade, R$0,025. Isso é o custo da Bovespa, tá? Que incorre em qualquer operação. Tem o ISS também, que é um pouquinho ali. É geralmente 5% da corretagem. Essas contas são protezidas caso a corretora feche. É assim, as suas ações não vão estar custodiadas. O que é custodiar? É só a gavetinha ali na Bovespa. A gente fala taxa de custódia, o que é isso? É a taxa para a Bovespa armazenar suas ações. Agora é de forma eletrônica. Antes, há muitos anos atrás, era aquele cautela, aquele papel que dava o direito de possuir as ações. Tem pessoas que geralmente chegam para nós e dizem que tem um monte de ação aqui, aquele papel, cautela. E quanto vale hoje, tudo. Isso aí já não existe mais. Já faz bons anos que não existe. Hoje é tudo eletrônico. Mas a Bovespa ainda cobra essa taxa de custódia, que é a taxa para você armazenar suas ações. No caso da corretora, é R$ 9,80. E ele perguntou se a corretora quebrar, o que acontece? Como suas ações não estão custodiadas na corretora, vamos supor, um cenário apocalíptico. A corretora quebra, o que acontece? Suas ações não vão estar na corretora, vão estar na Bovespa. Então você pode ficar tranquilo quanto a isso. Não vai ter nenhum problema, porque se quebrar a corretora, as ações não vão estar na corretora. Apesar de que diariamente, também não vou falar diariamente, mas bimestralmente, cada dois bimestres, vai a auditoria da CVM, da ANCOR. Tudo na corretora para investigar se os dados financeiros estão batendo. Faz todo o controle. Inclusive está tendo agora na RICO uma auditoria, uma fiscalização para ver se tudo está certo. Então eles ficam no pé mesmo. Eu já trabalhei em outras corretoras também. É tudo de forma eletrônica, então não fica uma vírgula. Não tem migué, não tem como fazer nada que não esteja correto. Eles ficam muito em cima das corretoras. Então fazem tudo certo. Se eles verem que já tem alguma possibilidade ali de dar algum calote futuro, vocês podem ter certeza que eles vão ser pegos. Com muita antecedência. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Tá, Celso? Como eu falei, né Fabiano? Como tem toda essa auditoria em cima, então o risco é muito pequeno. Na verdade eu não conheço nenhuma corretora ainda que quebrou no mercado e depois deu um calote no cliente. Isso não acontece. Às vezes acontece com um fundo de investimento. Tem um fundo de investimento, acho que era do GW FIA, né? Teve um caso aí que ele quebrou e aí como fundo de investimento você tem que pagar, você é responsável, você assina o termo. Se ele quebrar você tem que arcar com o prejuízo. Tá? Fundo GW FIA. FIA é de fundo de investimento em ações. Ó, eles perderam, né? É um chinês, um japonês. Não sei, ó, 2011, ó. Perda de 99% em apenas um fundo este mês. Decidiu fechar todas as carteiras de gestora de recursos GW Investimentos. Para evitar prejuízo ao conjunto dos cotistas. Ó, no último sete dias encerrado, o patrimônio do fundo despencou de 163 milhões para 1,9 milhão. Tá? Mas isso aqui foi antes de alguns terem que arcar. Tem esse problema, viu? Se o fundo perder muito, ele estiver negativo, porque esse fundo era alavancado. Então o risco era extremamente grande. Ele pode perder e ainda ficar devendo. Vou mandar ali no chat. Depois vocês pesquisem mais sobre esse fundo GWI. Fundo é um problema, tá? Você tem que analisar bem o fundo de investimento que você está entrando. Pode acontecer isso aqui. Uma notícia de 2011. Peguei aqui a primeira que eu vi. Mas vocês podem pesquisar melhor. Então vamos avançar, né? Custo de corretagem, tranquilo. É isso daqui. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida, né? Sobre custo de corretagem ou abertura de conta. Para eu já falar da alavancagem. Já vi pergunta relacionada a isso. Eu vou explicar daí o que é alavancagem. Alguém tem alguma dúvida de custo de corretagem? Abertura de conta? O Ricardo perguntou. Fiz o meu cadastro. Está faltando apenas enviar os documentos. Coloquei lá como recomendação. Vocês, segundo estou enviando os dados. É certeza que vou ganhar o DVD? Sim, Ricardo. É certeza. Então manda o e-mail pedindo esse DVD. Manda o e-mail falando o DVD que você quer ganhar. Olha no site da Equipe Trader. Um DVD. Manda seu código de cliente. E o seu endereço completo. Manda esses dados para nós. E a gente manda o DVD sem custo nenhum para vocês. Caso compre e venda no mesmo dia. Vai ter imposto de renda? Vai ter imposto de renda. Imposto de renda é um assunto... Tem bastante peculiaridades. Eu tenho aqui um apoio, uma informação, um guia aqui. Mas assim, em resumo. 15% nas operações swing trade. Quando você compra e vende no outro dia, swing trade. Ou vende também. Você pode fazer a operação inversa. Vender num dia, comprar no outro. Ou comprar daqui uma semana. É a operação que a gente chama de aluguel de ações. Então, passou de um dia, o prazo operacional já é swing trade. 15% de imposto. Day trade, sempre 20%. Então, se você comprou e vendeu no mesmo dia. Que é o chamado day trade, 20%. 1% retido na fonte. Tá? Então, você vai declarar depois 19% na DARF. Código 6015. Opções 15%, sendo 0,005% retido na fonte. E termo, que é uma operação alavancada. 15% também. Tá bom? São só algumas breves informações. Se vocês quiserem até baixar uma planilha aqui, ó. De controle de imposto de renda. Apesar de que a Rico... Deixa eu abrir aqui, ó. A Rico tem a calculadora de imposto de renda. Deixa eu ver aqui onde é que tá. É... É uma calculadora de imposto de renda. Calculadora IR, ó. Vocês vão clicar aqui. E aí, a calculadora IR. Abrir ferramenta. Eu não vou abrir aqui. Porque daí vai mostrar meu imposto de renda. Acho que é um pouco meio... Meio estranho, né? Abrir muito, assim. É... Mas aí, ela calcula certinho pra você, tá? Deixa bem mastigado. Só pra você emitir a DARF depois. Faz o trabalho aí do... Do contador, tá? Ah, o Thiago já viu ali, né? Do GX. É, foi uma comprinha que eu fiz no final do pregão. Mas eu pedei um pouquinho ela também na... Sexta-feira. Sexta-feira eu tinha pego ela também. Foi bem pouquinho. Eu tava na... Eu opero mesmo em mini índice. No day trade é mini índice. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Uma dúvida. As corretoras têm autonomia por nossos papéis? Ou somente nós é que decidimos... É... Nas carteiras, venda e compra, etc. Então, a pergunta dele... Se a... Ó, uma dúvida. As corretoras têm autonomia por nossos papéis? É o seguinte. Se você fizer fundo de investimento... Quer dizer que você já tá deixando seu dinheiro por um gestor profissional. Aí a corretora faz o que ela bem entender. Onde que eu vejo fundos? Investimentos. Fundos de investimentos. Quer dizer que daí vai ser gerido por um profissional, né? Ele vai decidir o que fazer. Ele não vai te ligar. Não vai perguntar se você quer realmente fazer aquilo e tal. Quando você entra no fundo... O gestor profissional tenha toda a credencial para poder ser gestor de fundo. Ele faz o que ele bem entender. Certo? Se você for no Home Broker comprar e vender as ações... A corretora vai dar o apoio para você. Através das ferramentas. Através do nosso atendimento. Tem o Trade ao Vivo também. Tem o 0800. Tem o meu e-mail. Todas as formas de comunicação vão te apoiar. Os estudos, né? O encontro diário da Equipe Trader. Tudo isso vai te ajudar a tomada de decisão. Mas ela não vai pegar seu dinheiro e vai comprar e vender para você. Por isso que é importante você entender como que faz. Executa as ordens. Interpreta as informações do sistema para você mesmo fazer, né? A gente vai te auxiliar. E aí você toma a decisão. Pode seguir, às vezes, o que a gente faz. O que o Trade ao Vivo está fazendo também. A corretora dá umas operações sugeridas também. Tem esse operando com você no HB. Ele vai pipocando uma janela. Deu um call de compra aqui na Petro. Com stop loss a tanto. Stop gain a tanto. É uma outra forma também de você operar, né? A gente não incentiva muito você ficar buscando, mastigados nessas operações. E sim você entender o funcionamento do mercado. E você andar com as suas próprias pernas. Mas só para você entender que a corretora não vai fazer essa operação para você. Só no caso dos fundos, né? Que aí a corretora faz o que ela vai entender. Se eu não conseguir assistir a palestra da semana que vem. Haverá outro dia para assistir o segundo módulo. Vai ter, mas tem que olhar no calendário daí. Tiago, aqui, ó. Cursos. Vocês vão entrar aqui, ó. Opa. Ó, clica aqui no banner. Curso de formação de trader. Tem outras datas aqui, ó. 18 do 5. 25 do 5. Vou passar ali no chat para vocês. Para vocês verem as outras datas. Vamos só focar no... Agora na questão da corretora. Para não perder o... Vamos ver aqui a pergunta. O Erlon perguntou... Quando eu faço uma reserva de ações em um IPO, o exemplo, BBSE3, na corretora. Eu vou pagar uma corretagem normal ou eu terei que pagar porcentagem do valor via tabela? Me vê que é a seguridade maior do IPO do ano. Não posso falar sobre isso daí, não, Erlon. Eu não tenho... Como agente autônomo, eu não posso falar... Ah, é uma boa entrar nesse IPO. De jeito nenhum. Se eu fizer isso aí, ó. E a CVM pegar, caça minha credencial na hora. A gente tem uma regra que é... Eles ficam muito de olho. Inclusive foi banido por um tempo esse IPO. Porque gerentes estavam mandando material publicitário para cliente. Então o que eu posso falar do IPO? A única coisa é que é para entrar no site da Rico. E olhar lá. Investimentos. IPO. IPO. Investimentos. IPO. IPO. Aí você entra aqui. É chato, né? Tem que ler tudo isso aqui. Mas é bem tranquilo, tá? Só não posso emitir nenhum tipo de opinião. Sou impedido mesmo. Audio. Vamos ver aqui. Choveu de pergunta aqui. O dinheiro em carteira fica também na Bovespa? Não. O dinheiro fica na corretora. Pode abrir conta em mais de uma corretora? Sem problemas. Pode abrir em duas, três, quatro corretoras. Não tem problema nenhum quanto a isso. O Joel se perguntou se pode ser transferência de valores. Pode ser feito pelo caixa de autoatendimento? Pode, mas o dinheiro tem que sair da sua conta do banco. Você não pode fazer um depósito, tá? Você não pode chegar com o dinheiro ali e depositar o dinheiro em espécie, né? Você tem que sair o dinheiro, ó. Tem que fazer um TED ou DOC ou uma transferência entre contas. E essas são as contas da corretora. Banco Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Quando vocês abrem a conta, vocês recebem o e-mail falando da conta também. Esse site aqui é o comoaplicarnabolsa.com.br. Não é o HR Investimentos, tá? Vocês podem entrar no site do comoaplicar entrando aqui, ó. Custos operacionais ou transferência financeira. Daí você vai ser levado pra cá. Esses são os dados da conta. Favorecido, CNPJ. Você deverá fazer um TED. Ó, ó. Não aceita depósito em cheque, dinheiro na boca do caixa ou em nome de terceiro. Não pode nem ser sua mulher, seu pai. Sempre tem que sair do seu CPF ou CNPJ se você abrir na pessoa jurídica. Ok. Para eu movimentar as contas dos meus pais na corretora, é necessário uma procuração pública? É... Tem muita gente que faz a movimentação em nome de outra pessoa. Se a pessoa estiver ali do seu lado, morar junto, não vejo tanto problema. Agora, se você for pegar um amigo lá, que é bom você fazer a procuração. Aí você faz a procuração. Tem todo o modelinho aqui na hora que você abrir a conta. Vai perguntar se você opera por conta própria ou... O procurador. Daí ele vai dar toda ali a informação que você precisa. É bem tranquilo. Só que você precisa ir no cartório daí assinar essa procuração. Tá? Tem que ser poderes limitados à corretora. Tem tudo um modelinho daí. Mas é possível sim. Se for seus pais, não tem. Geralmente não tem problema não. Qual o limite de garantia do dinheiro que está na conta da corretora? Tem um fundo. É... 100 mil reais. Fundo garantidor. Foi de 60 para 100 mil. Todos os custos com a corretora só ocorrem quando dá operação? Não operando, não há custo nenhum? Exatamente. Se você não operar, não tem nenhum custo. Só que é assim. Se você tiver as ações na carteira... Lembra da taxa de custódia de 9,80? Vamos supor. Você comprou 10 mil ações. Aí você ficou dois meses sem movimentar. Você vai ser cobrado de 9,80 mensalmente. Porque você tem a custódia. Você tem as ações na custódia. Agora se você abrir a conta. É só colocar o dinheiro. Ou só fazer a operação. Sem ficar comprado na ação por muito tempo. Aí você não é cobrado da taxa de custódia. Não é uma taxa... Não existe taxa que nem taxa de banco. Para você ter a conta aberta. É diferente. Daí você não tem essa taxa. As corretoras... Eu já respondi. Vamos... É que choveu aqui. De dúvida de imposto de renda. Eu sei que o pessoal começou a fazer bastante perguntas de imposto de renda. É bem complicado. Imposto de renda. A gente recomenda deixar na mão do contador. Ou faz a calculadora de R da corretora também. Ou só se você tiver muito tempo. Muita paciência para fazer. E tem que estudar também. Senão você vai fazer errado. E depois vai dar caca para frente. Ou você vai pôr dados errados. Daí não vai cruzar. Pode ser que pegue na malha fina. Só se você tiver muito tempo e conhecimento. Você faz para sua conta. Eu mesmo não faço. Por que? Eu não tenho tempo. E até tenho um certo conhecimento. Mas eu acho que não é o suficiente. Então eu faço e deixo tudo para o contador. Eu opero bastante. Todo dia. Day trade. Swing trade. Mexo com vários mercados. Ou uma hora está vendido. Outra hora está comprado. Outra hora está com opções. Outra hora com mini contrato. E aí vira uma maçaroca. Então para eu fazer isso daí. Eu mesmo fazer. Eu tinha que dedicar muito tempo. Então eu não quero ter dor de cabeça também. Mais para frente. Pago uma taxa ali para o contador. Ele faz toda a contabilidade da HR também. Aí tranquilo né. Aí se vocês não tiverem contador. Manda um e-mail para mim. Que eu tenho uma pessoa bacana. Que faz a... Mesmo estando a distância. Só você mandar a nota de corretagem. Extrato. Ela faz tudo para vocês. E é bem barato também. Aí eu vou... Vou deixar essas perguntas aí. De imposto de renda. Eu vou deixar sem responder. Para a gente poder avançar aqui. E pega esse... Esse link aqui. Vou passar ali para vocês. Tá. Vou passar ali. Vocês dão uma olhada. Vale a pena. Tem no site da Bovespa também. Mas como eu falei. Se não tiver conhecimento e tempo. É melhor deixar no computador. Ou fazer o cálculo de R. Calculadora de R da corretora. João Paulo colocou Equipe Trader. Quando... No campo como conheceu. Não tem problema. João Paulo. Se você colocou Equipe Trader. Não tem problema. A corretora vai mudar. Automaticamente. Para HR Investimentos. É que... Antes a gente colocava Equipe Trader. Mas está errado. Na verdade. Sempre foi atendido pela HR. Só que a gente colocava errado. Tá. Aí agora a gente... É... Classificou corretamente. Isso daí. Eu sei que você perguntou de novo do IPO. Mas eu não posso responder essa pergunta. Não posso dar nenhum tipo de sugestão, indicação, nada. Fora os custos da operação. Qual a porcentagem total que será descontado do imposto de renda? Como eu falei, Ricardo. Daí já... Deixo para você dar uma olhada naquele link também. Fiz o recadastro de dias. Coloquei. Beleza. Gildes. Acredito que sim, viu, Gildes. Manda um e-mail para mim que acho que vai dar sim. A ferramenta de imposto de renda. A completa é R$19,00, tá, Milton? Filho. R$19,90, R$19,80. Tem um custo sim. É barato, né? Se for operar bastante, vale a pena. Você fica livre de qualquer dor de cabeça. Os dados das operações podem ser viados aos clientes, indicando quando eles devem pagar os impostos. Você deve entrar no site, depois na sua conta, e aí clicar lá em calculadora de R. Não fica esperando o e-mail, não, nesse caso, Paulo. A corretora manda a nota de corretagem. Mas você tem que ir atrás disso de imposto de renda. Quanto tempo leva para ter acesso ao HB após o cadastro? Envio dos documentos. Os documentos assinados são enviados por e-mail. Ó, o tempo para você ter acesso ao HB... Se você mandar hoje o documento, na segunda-feira de manhã vai ser analisado. Segunda-feira, na hora do almoço, onze e meia, meio-dia, já vai estar aberto. É duas, três horas para a conta estar aberta. Vai chegar o e-mail para você. Você abriu a conta. Aí você tem que ver quanto tempo você leva para fazer uma transferência. Se você fizer um TED, meio-dia, a hora que a conta for aberta, vai cair em dez minutos. Automaticamente vai cair na conta. E aí você já está apto para operar a tarde inteira. Então é no mesmo dia. Agora se você mandar as quatro, cinco horas da tarde num dia, vai ser aberta só no outro dia. Então depende. Se você mandou hoje à noite, amanhã à noite, segunda-feira de manhã, até na hora do almoço está aberto. Em meia-hora seu TED está na conta. Está na conta da corretora. Aí você pode operar no mesmo dia. Geralmente é duas horas que você mandou o cadastro e já está pronto. Raramente demora mais que isso. Os documentos assinados são enviados por e-mail? Na hora que você faz o cadastro, vai ter um câmbio para você anexar. Ou se você preferir, manda tudo no meu e-mail. Eu até prefiro que manda no meu e-mail. Eu consigo ver se está tudo certo. Já ligo para o cliente, já verifico se tem algum problema. Às vezes o cliente manda rasurado, manda ilegível, assinatura não bate. Se puder, manda no meu e-mail também. Daí eu já dou uma acompanhada melhor. Fora os custos do imposto de renda. Estou vendo o seu HB que você e também o Osney conseguem abrir várias janelas. No meu não cabem tantas. Isso é alguma configuração? Tamanho do monitor. Não sei do que é isso aí, o Milton. Dá um CTRL menos, um CTRL mais. Talvez seja isso. Não sei. Estou apertando CTRL menos. Agora eu vou diminuir. Isso aqui é a resolução da tela. No meu trabalho eu tenho um monitor de 23. Aí eu consigo ver bem melhor. Estou no notebook agora, tem 15 polegadas. Aí eu tenho que dar uma espremida. Mas se você opera com bastante frequência, quer ser um trader mesmo, ali todo dia. Fazer day trade. Coloca uma tela de pelo menos 20 polegadas para você operar. Não que seja obrigatório. Para você ter um campo visual melhor. Eu não consigo mais com menos de 20 polegadas. Eu já começo a ficar incomodado. Aqui no notebook eu já acho ruim. Eu deixo muita coisa aberta. Aí coloco o gráfico na outra tela também. Se vocês puderem também, compra outra tela. Uns 500 reais vocês vão gastar. Liga ali no notebook ou no computador. Opera com duas telas. Deixa o HB numa. O gráfico na outra. Ou mexendo nas coisas. E-mail, internet, MSN às vezes. Mas tem uma flexibilidade melhor. Independente das datas, o curso será de graça? Tiago Santos. O primeiro módulo é gratuito para todo mundo. O segundo módulo é só para quem é cliente da corretora ou pagou pelo curso. Se você pagar no curso, acho que é 220. Aí você não precisa necessariamente ser cliente da corretora. Agora, se você for cliente da corretora Rico assessorado pela HR, o curso será de graça. Milton Filho. Então, dá uma olhada, Milton. Se for esse aí que você está falando, perta o CTRL e mais. Se não, você me explica melhor que eu posso ver. Eu sou cliente rico, vou ter acesso ao segundo módulo? Vai ter sim. Elvis Lennon. Ricardo. Hamilton, é rentável entrar em IPO? Não posso responder nada sobre IPO, César. Me desculpe. Como eu falei, a CVM fica muito no pé. Não posso expressar qualquer opinião sobre a IPO, a abertura de capital. Vocês mesmos que devem dar uma olhada ali, em especial, aqueles fatores de risco. IPO tem uma série de regras. Como funciona a venda a mercado no Home Broker da Rico? Eu já vou falar da venda descoberta. Eu só quero matar as perguntas aqui de documentos e custos. Documentos devem enviar para a corretora, devem ser reconhecidos firma? Não precisa, Diego. Não precisa ir no cartório reconhecer firma. A não ser que você tenha um documento muito antigo, não tenha um documento novo, sua assinatura não está batendo, aí você vai ter que ir no cartório. Só quando a sua assinatura não bate. Se você ver, tem uma CNH, tem uma RG nova, a assinatura está batendo legal, aí o que acontece? Você pode mandar normal, você não precisa ir no cartório, não precisa fazer nada disso. Manda por e-mail mesmo e não precisa reconhecer em cartório. Poderia fazer um comentário sobre operações na ponta vendedora? Eu posso, sim, Rogério. Eu só estou matando as perguntas aqui. Aí eu já vou falar de alavancagem e venda descoberta. Por que preciso de um contador se a calculadora de R faz tudo e emite o DARF? Então, Ivan, é bem relativo. Se você quiser, você opta por uma e outra, né? Eu prefiro, eu tenho contador, faz para mim sempre. Até preciso ver se é mais vantajoso fazer na calculadora de R. É pela minha situação, mas se você está começando agora, faz na calculadora de R mesmo. E show de bola, né? Não é obrigado a ter o contador. É que eu já me acostumei agora que saiu essa calculadora de E. E eu acabei nem vendo tanto assim, mas... É que no caso do contador, eu só dou para ele a nota, o extrato e acabou, né? Daí ele se vira para fazer tudo. Posso escolher um DVD de brinde? Pode sim, Joelson. Só entrar no site da Equipe Trader e... E aí você faz o... Escolhe lá qual DVD você quer ganhar, a gente manda para você, tá? Não sei se você está lembrado, ontem combinamos sobre a boleta do mini índice. Mandei e-mail, vou ficar... Milton Filho. Tá, é sobre a venda descoberta, né? Já vou entrar nisso aí, já. Quando minha conta estiver aberta, devo fazer a transferência do dinheiro para a conta corretora? Ou somente quando for operar? Vilmar, você pode mandar o dinheiro quando você for operar, ou quando você abrir. Isso aí é muito relativo, tá? Você que escolhe. Não é obrigado a mandar no mesmo dia que você abriu a conta, tá? Você pode ficar ali uma semana, duas, três, um mês, olhando o mercado. E quando você sentir confiável, você põe o dinheiro e faz alguma movimentação, tá? Não é obrigado a você já colocar o dinheiro assim que abrir a conta. Se eu fizer um investimento a longo prazo, terei que pagar o valor da custódia mensalmente? E isso acaba sendo um valor alto para manter o investimento a longo prazo? Depende do tamanho da sua carteira, Martinho. Vamos supor, você tem R$100,00 em uma carteira. Se você todo mês não for taxado em R$9,80,00, são 9,8% só de taxa de custódia. Se você tiver R$1,000,00, não vai nem fazer cócega, né? Se você tiver R$100,00, acima de R$1,000,00, de R$2,000,00, que você mantém por longo prazo, já não faz tanta diferença. Na verdade, R$1,000,00 já é quase 1%, né? R$9,80,00, se fosse R$10,00, seria 1% de R$1,000,00. Então, depende do tamanho da sua carteira, tá? Se você tenta fazer umas duas operações, uma compra e uma venda, aí você fica isento da taxa de custódia. Às vezes dá uma olhadinha naquele trade ao vivo, ou no operando com você, ou entra em contato com a gente, faz um encontro diário. Faz qualquer uma compra e venda, você já fica isento. Às vezes vale mais a pena. Então, depende da custódia. Eu já vi cliente deixar R$50,00 na conta de custódia, deixar em ações, e ficar todo mês cobrando. E ele acaba ficando até negativo. Às vezes ele nem se toca com relação a isso, né? Tem que prestar atenção. Os documentos assinados devem ser autenticados em cartório. Devo enviar para seu e-mail somente as páginas assinadas ou as páginas da ficha de cadastro. Não precisa reconhecer em cartório, Ricardo. E você pode enviar no meu e-mail todas as fichas do cadastro, as páginas assinadas e os documentos também. Pode mandar tudo. As três fichas e o documento residencial e o seu pessoal. Pode mandar tudo no meu e-mail também. Ou se você quiser anexar no site da corretora, também é possível. Você vai falar sobre a venda, a descoberta, a alavancagem? Eu vou falar assim, Carlos. Só estou tentando aqui matar umas perguntinhas. Na reserva da Pioca... É menos arriscado no mini índice do que no lote padrão? É menos arriscado no início? Day trade no lote padrão ou mini índice? É mais arriscado se você for operar no mini índice, viu Marcelo? Para quem está começando, o mini índice é mais arriscado. A não ser que você opere com um contrato só. Coloque um stop 100 pontos ali, 150 pontos. Não passe disso. Aí acaba sendo mais tranquilo você operar no mini índice. Só que é difícil você ter a disciplina no início. Aí que está essa questão. No mini índice você acaba tendo muitos ruídos de mercado, violinos. Isso aí acontece com frequência e tem que estar com o seu emocional bem afiado. E sua estratégia bem amparada ali. Já sabendo certinho onde estopar, onde entrar. Algum aplicativo Android para manipulação do HB. Entra aqui no site da corretora. Vai lá em cima. Ferramentas. Rico Mobile Broker. E aí você instala para o Android. Android, iPad, iPhone, Blackberry. Tá bom? Ferramentas. Rico Mobile Broker. Eu estou no site aqui da corretora Rico. Não da HR Investimentos. Para abrir a conta entra no site da HR Investimentos. E coloca lá na abertura de conta. No como nos conheceu lá. HR Investimentos. Caio Lopes. Planilha tem na área de aprenda. Do site da Equipe Trader. Vai lá em aprenda. Downloads. Tem bastante planilha. Paulo Santos. Equipe Trader. Como eu falei. Quem fez o cadastro antes. Colocando Equipe Trader. Foi alterado. Só está alterado. Nessa burocracia. Mas na prática. Não mudou nada. Sempre foi a HR que atendeu. E agora só está exposto de forma melhor isso daí. Então ele está perguntando. Eu fiz o cadastro antes na Equipe Trader. E agora? O que acontece? Que veio a HR? Não. Pode ficar tranquilo. Paulo. Você sempre foi atendido pela HR. A única questão é que você não sabia disso. Talvez. Porque a gente não explicava muito bem essa questão. Está bom Paulo? Pode ficar tranquilo. Continua da mesma forma. Calculadora de Imposto de Renda. É grátis. R$19,00 por mês. Fabiano. Vou só dar uma tossida aqui. Perdão. Eu dei uma parada aqui para dar uma tossida. Ricardo Aurélio. Ah tá. Eu já respondi. Existe algum valor mínimo para depósito e início das operações? E para resgate do dinheiro? Há valor mínimo para resgate? Valor mínimo para depósito? R$100,00. Osney até explicou. A questão do valor mínimo para investir. Você pode comprar uma OGX a R$1,40. Claro que não vale a pena. Você vai comprar R$1,40 uma ação? Então o valor mínimo. Existe. É o que você quiser. Você pode pôr R$50,00. O recomendado. Aí já é aquela questão que osney explicou. Já tem aquela diferença. Depende do que você vai fazer. Existe o valor mínimo? Não existe. Pode colocar de R$100,00, R$200,00, R$300,00, R$1 milhão. Pode fazer o que você quiser. E para resgate do dinheiro investido? Há um valor mínimo? Também não há valor mínimo. Pode resgatar quanto você quiser. Como funciona para retirar e sacar o dinheiro? Assim que você tiver o dinheiro líquido na conta, o que significa isso? Quando você faz uma movimentação, uma compra de ações, existe um prazo para essa compra ser debitada da sua conta na corretora. Confundir um pouco. Então, tem aqui. Se a gente olhar aqui, ciclo de liquidação. Então, você comprou uma ação, três dias depois, você vai ver que saiu o débito da sua conta da corretora. Se você vender uma ação, três dias depois, o dinheiro da venda das ações vai estar disponível na sua conta para você resgatar. Então, esse é o prazo se for ações. Se você mexer com opções, o prazo é de mais um. Ou seja, comprou uma opção, amanhã vai sair o dinheiro dessa compra. Amanhã vai ser debitado. E se você vendeu, amanhã você vai receber. E aí você pode resgatar assim que o dinheiro já está disponível na conta. Depois você vai no site da corretora, tem lá movimentação, resgate. Tá bom? É bem tranquilo. Se você fizer até duas horas, cai no mesmo dia. Se não, cai no outro. Não, não, não. Viviane, a gente não pode fazer isso daí. No caso, a gente não pode ficar. Você tem todo o aparato, né? Trade ao vivo, atendimento 0800, encontro diário também. Mas a gente não pode fazer esse tipo de gestão de carteira. Prazo para retirar o investimento. João, depende muito. Se você fizer a day trade, você vai retirar no mesmo dia, né? Se você fizer um swing trade... Quando você participar do segundo módulo, que aí você vai entender a questão técnica da operação, você vai entender que o prazo você que vai definir. Se você quiser ser um day trader, o prazo é você que vai definir ali, de minutos, né? Vale a pena investir no fracionário? Pra conhecimento, até vale. Pera, só um pouquinho. Então, perguntaram se vale a pena investir no fracionário devido aos custos, né? O custo é menor, é 4,40. Mas se vale a pena, é relativo. Se você quer ganhar, quer fazer day trade, quer ganhar todo dia 0,7% no day trade, não tem nem cabimento você entrar no fracionário. Porque o custo vai representar um pouco a mais, e a liquidez é menor. Você vai ter que trabalhar com capital maior. Tá? Agora pra aprender, pra entrar na boa, sentir ali o negócio, você pode entrar. Todo mês você compra ações no fracionário. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Mas, pra ganhar dinheiro mesmo, você não vai ganhar no fracionário. Pra ganhar day trade, você pode esquecer. Vale mais a pena você deixar 600 reais no mini índice, e aí você opera ali. 600 reais é um contrato, opera um contrato. Até você conseguir liberar mais dois, com 1.200. Mas se vai por 300 reais numa ação, vai comprar 7, 8 vales. Você vai ter que ter uma valorização muito grande, pra você ver que você ganhou. Mas pra você aprender, como eu falei, daí já o intuito seria outro, né? Então vamos lá, alavancagem, né? Acabei demorando, né? Alavancagem, o que que é? Você tem 10 mil reais, a corretora te empresta 8 vezes mais. E você pode operar com 80 mil. Se a gente vir aqui, minha conta, eu vou mostrar aqui pra vocês. Onde que aparece essa alavancagem? Limites, tá aqui, ó. Então, pensa assim, quando você vai no banco e empresta um dinheiro, na verdade é um limite que ele tá te dando, né? A corretora é a mesma coisa, ela empresta esse financeiro, só que você tem que devolver. Da mesma jeito que você emprestou. Só que a diferença do banco é que o banco cobra uns juros absurdos, né? A corretora não cobra juros no day trade. Importante que é no day trade. Então você tem que devolver no mesmo dia. Então, com o meu financeiro aqui, ó, 36, eu vou pra 400 mil. Tá? Eu tenho aqui de alavancagem, ó. Alavancagem, ações. Alavancagem, ações. Pra opções é o meu financeiro que tá disponível no momento. 2.983. Deram mais um pouquinho aqui. E futuros também tem um pouquinho. Mas o de ações, 8 vezes, tá? Você tem que saber que é 8 vezes. Se você colocar mil reais, você vai pra 8 mil. Se você colocar 20 mil, você opera com 160 mil. Sempre 8 vezes o que você tem. E aí, pra comprar e vender ações, vou explicar as boletas aqui. Vamos pegar todas as boletas, deixar aberto. Pra vocês entenderem a diferença de uma e outra. Então, a gente tem a boleta, a ordem de compra, a ordem de venda. Essa verdinha, né? E a azulzinha. E tem também, ó. Como que você abre primeiro ela? Comprar ou vender. Ó, essas duas, você vai abrir essa azul e essa verde. Ou se você clicar aqui do lado da ação, tem um Czinho e um V, um verdinho. Também vai abrir essas duas boletas. Clicou na lupinha, em ofertas, também dá pra você abrir aqui. Tá? Tudo que tiver esse verde e azul, a gente chama de boleta normal. Por quê? Por que normal? Porque a compra que você fizer com ela, somente utilizando o seu financeiro. Esquece aquele negócio de alavancagem. Você não opera alavancado pela boleta normal. Então, se você coloca 10 mil e quer operar normal, você vai operar somente 10 mil e pela boleta normal. A de compra e a de venda. Tá? A de compra você coloca lá, 9.800 no valor total da ação. E aí você compra, pode passar posicionado, não vai ser zerado no mesmo dia. Já já eu explico o que é ser zerado. E comprou tranquilo, né? Quando você for vender essa ação, você vai também na boleta de ordem de venda, normal. Não vai na boleta ordem de trade e querer vender. Tá? Já já eu explico a ordem de trade e o que significa. Então, você vai na ordem de venda normal. Você clica aqui no verdinho, de uma dessas formas aí que eu falei. E vende lá suas mil ações, suas cem ações, tá? Você pode vender o que você tiver. Se você tiver mil ações, você pode vender 500 num dia, 600 ou 200 no outro. Isso aí é você que vai ditando a sua estratégia, né? Por exemplo, você compra mil ações, ela sobe 5%. Você quer fazer uma RPL, uma realização parcial de lucro? A gente fala muito isso, né? RPL. Faz uma RPL aqui e coloca um stop ali embaixo daquele ponto. Pra que você continue na operação, mas não perca mais. Ou seja, deixa seu lucro garantido e deixa um stop ali, agendado. Pra caso aconteça algum problema, né? De ação cair, você tem que vender. Você pode fazer daí na ordem de venda, metade das ações. Tem aquele cálculo que o Cozney vai explicar. 30, 50, 70%. Tá bom? Então é tranquilo, né? Comprou com seu financeiro e vendeu as ações que você tem. E agora, caso eu queira usar a alavancagem. Eu tenho que usar a ordem de trade ou a super day trade. Aqui, ó. Menu, super day trade. Eu gosto de usar a super day trade. Mas eu sei que vai se adaptar melhor. Por que eu gosto de usar a super day trade? Pra fazer ordens alavancadas e vendidas descobertas, tá? Aqui você usa também o vender para fazer a venda descoberta. O que é a venda descoberta? A gente tá acostumado a ganhar com a alta, né? Comprar uma ação a 10 reais, vender as 15, ganhar ali 5 reais de diferença. Se eu comprei mil, ganhei 5 mil. Mil ações vezes 5, que é a diferença entre o que eu comprei e vendi, 5 mil. E se eu quiser ganhar com a queda das ações? Vamos supor, eu olho o gráfico. Deixa eu até abrir o gráfico aqui. Que eu não abri ainda. Eu olho lá no gráfico. Mostrar como guia pra facilitar. Então eu olho o gráfico. Eu olho uma resistência. Ou eu vejo que bateu na média móvel. Ou eu vejo que rompeu a linha do pescoço. Do ombro, cabeça a ombro. Ou quebrou um suporte importante. Deixa eu dar um ok aqui. Eu vejo que a ação vai detonar pra baixo. E eu quero ganhar com essa queda. Eu não quero só ficar de fora, né? Eu quero ganhar com a queda, vendendo que nem o GX. Despencou. Aí a pessoa fala, ah, fica de fora. Não, porque às vezes você tá vendo que o negócio vai cair. Vamos ganhar com essa queda. Vamos tentar. Mas eu não tô ligando pro seu Way que vai ficar mais pobre. Mais rico com isso. Também não tô ligando pra saúde da empresa. Não tô ligando pra nada. Eu quero ganhar com essa queda da ação, tá? Vamos pegar esse exemplo clássico aqui da OGX. Porque ela despencou bastante, né? A gente olha aqui, ó. Rompeu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar esse monte de média aqui. Que na verdade não era pra estar aqui. Deixa eu tirar esse volume aqui também. Isso aqui era coisa de opções que eu tava mostrando pro cliente. Vou colocar aqui, ó. Indicadores. Trade ao vivo. Que facilita já. Cruzamento de médias. Só que a gente não utiliza as médias móveis como cruzamento. Aqui aparece cruzamento, mas esqueça que é cruzamento. Tá? Aí, ó. Teve algumas oportunidades de venda, né? Aqui deu uma venda. Aqui pela média de 72 também ia dar uma possível venda. Ó, uma boa venda aqui. Outra boa venda aqui também. Então vamos supor. A gente vai focar nesse ponto aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Nesse candle aqui do dia 7 do 3. Então ele voltou pra média móvel. Perdeu a mínima, né? O candle posterior. A 3,26 eu venderia com stop aqui nos 3,78. 3,75. Então o que eu faço? Eu vou lá no HB. 3,28. Coloco lá. Vender. Ó, GXP3. Quantidade. Aí você estipula quanto você quer. Tá? 3,28. Assinatura eletrônica. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, vou fechar isso aqui. Vocês entenderam, né? A ordem de compra e venda normal. Utilizando o seu financeiro na compra e a venda utilizando as suas ações. Agora vamos focar nessas duas outras boletas. Tem a ordem condicional também, né? Isso aqui eu explico depois que eu explicar a ordem day trade e a super day trade. Então vem aqui, ó. GXP3. 3,28. Assinatura eletrônica. Coloca enviar. Aqui, ó. Preço informado varia mais de 10% acima do preço de referência. É só uma pergunta. Você realmente deseja continuar? É porque o mercado já desabou, né? A ação já tá 1 e pouco agora. 1,36. Mas vamos supor que esqueça o que aconteceu, né? Só pra vocês entenderem. Aí eu vendi a 3,28. Menu. Acompanhe suas ordens. Tá lá, ó. Tá aqui embaixo, ó. Minha ordem agendada. Porque o mercado tá fechado. Posso alterar ela. Clicando no vermelhinho. 3,28. Eu vou pôr 3,25. Posso alterar. Enquanto não for executado. Eu não vou ser cobrado nada. Tá? Tudo que eu fizer aqui. Inclusive, quem já tem conta. Vocês podem abrir o HB. E fazer milhões de coisas. Hoje. Amanhã. Pra treinar, né? Envia a ordem aqui. Envia a ordem ali. Põe o stop aqui. Não vai ter problema nenhum. Porque o mercado tá fechado. Só não esqueça de cancelar, tá? Porque senão, às vezes, vocês esquecem. Aí, vocês vão ver na segunda. Deu um monte de ordem que você nem planejava, né? Já aconteceu comigo. Deu fazer isso. Eu tava ensinando. Esqueci. E um dia eu ganhei 500 reais ainda assim. Foi uma baita sorte. Eu entrei. Acho que vendido. Não sei em que ação. Aí, eu fui ver. Depois do almoço. No Super Day Trade. Fui operar mini índice. Tava 500 reais rolando lá. Que o Super Day Trade vai mostrando o resultado. Aí, eu fui ver. Putz. Tava vendido numa ação que nem queria. E tal. E ganhando. Falei. Caramba. Contando com a sorte aqui. Consegui ganhar, né? Mas, às vezes, você pode perder também. Então, esqueça de cancelar. Depois que ficar treinando. Esse... Opa. Esse... Essas ordens aí. Então, a ordem de trade vendeu o descoberto, né? Você vendeu uma ação. Vamos supor que consiga vender. Aí, pra você comprar depois. Coloca aqui. O GX. V3. Quantidade 1000. A mesma ação que você vendeu. E vamos supor que depois ela caiu aqui. Você comprou a 2,50. Você coloca lá. 2,50. Tá? Isso que eu fiz. Eu considerei na ordem de trade, tá? Mas, se vocês olharem aqui. O gráfico, ele é diário. O que significa? Cada barrinha é um dia de negociação. Se eu estiver olhando o gráfico de 5 minutos. Aí, tá certo. Eu dar esse exemplo, né? Que aí, eu tô fazendo um day trade. Como eu tô fazendo aqui um swing trade vendido. Tá? Eu vendi uma ação. Aí, ó. Vendi aqui. Eu vou fazer 3,28. Eu quero passar posicionado na venda. Quero dormir vendido. Eu tenho que fazer uma operação chamada aluguel de ações. Como que faz? Manda e-mail pra mim. Ou liga. E fala. Milton, aluga a minha ação aí. Que eu quero passar vendido de um dia pro outro nela. Tá? Toma um aluguel pra mim. Eu vou lá. Tomo um aluguel pra você. Você pode passar vendido. Mas tem que fazer isso até mais ou menos umas 4,5. Até umas 16,50 ainda dá. Só não deixa muito pro final do pregão. Que é 17,5. Porque pode ser que não dê tempo. Às vezes você tá fazendo uma operação de venda numa ação que não tem muita liquidez. Aí não tem onde alugar. A gente vai buscar em banco. Vai buscar nas outras corretoras. E se deixar pra última hora não vai dar tempo. O que significa? Às vezes você pega uma ação que não tem muita liquidez. Pra fazer o aluguel. Não liquidez na bolsa. Não pra comprar e vender. Pra fazer o aluguel. E aí a gente tem que buscar em outras fontes. E se não der tempo. Às vezes tá muito em cima do fechamento. Aí não acaba não tendo. Se for ação de primeira linha. Petro, Vale. As vedetes. Que a gente fala. Banco do Brasil. Essas ações sempre tem liquidez. Vocês podem deixar. Aí pra 16,50. Às vezes 17 horas. Mas não deixa pro final. Também. Que aí. Aí o que vai acontecer? Se você não fizer aluguel. Tá vendido. Não fez aluguel. O robô vai te zerar. O que que significa isso? O robô te zerar. Se você tá vendido e descoberto. Você tem que fazer o aluguel. Ou zerar no mesmo dia. Se você não fizer. Não zerar. O que que é zerar? É comprar. O que você tá vendido. Tá? A gente usa muito esses termos. Né? Posição comprada. Eu tô numa posição vendida. Ou eu tô líquido. Ou eu tô zerado. Líquido e zerado. É a mesma coisa. Se você fala tô líquido. Quer dizer que você não tá nem comprado. Nem vendido. Você não tá numa posição comprada. Nem numa posição vendida. Então o robô. Qual que é o objetivo dele? Ele vai zerar a sua posição de venda. Se você tá vendido e descoberto. Não alugou o ativo. Não zerou. Não comprou. O robô vai lá e zera pra você. Ele compra a ação no preço de fechamento do mercado. Exatamente aquele preço que você vai ver no fechamento de mercado. É o que ele vai comprar. E se você tá comprado alavancado e não zerou também antes do fechamento do pregão. Ele vai e vende pra você. Não tem nenhuma multa. O custo é o mesmo. Custo de corretagem. Não se preocupe. Você pode sempre deixar pro robô te zerar. Não vai ter nenhum impedimento. Nenhuma multa. Como eu falei. Nenhum custo maior. Pode sempre deixar pro robô. Ele zera pra você no final do pregão. Isso que eu tô falando. É posição alavancada e vendida e descoberta. Se você comprou ou vendeu pela boleta normal. Esquece esse robô. Que daí não se enquadra nesse caso. Usou uma dessas duas boletas. O robô já não tem nada a ver. Daí você pode ficar tranquilo que você usou o seu financeiro. Ou você vendeu uma ação que você tem. A ordem de venda e descoberta. Você não consegue fazer na boleta normal. Tem que ser na ordem day trade ou na super day trade. E qual que é a diferença de uma e outra? Vocês lembram que eu coloquei um preço lá do AGX. 3,28 né? Só que na super day trade. Você não consegue estipular preço. O que que significa? Se eu vender aqui. Se eu colocar na super day trade mil. Pra vender. Ele vai vender a mercado. Ó. A ordem enviada com sucesso. Se a gente for aqui. Menu acompanha suas ordens. Olha o preço que ele mandou. Ele mandou. Não sei se vocês estão enxergando. Ele mandou a 1,35. Tá? Por que? Porque o AGX agora tá custando. Ó. Fechamento. Ele mandou a 1,35. E tá. O preço de fechamento. 1,36. O que que ele faz? Ele manda 2% abaixo. Do último preço que tá sendo negociado. Então ele manda 2% abaixo. Acho que é 1,8. Ele garante que o preço vai ser executado. Aqui preço. Não vai ser executado a 2% abaixo. Né? Não sei se o Osney explicou sobre o book de ofertas. Mas se ele não explicou. Ele vai explicar no segundo modo. É. O book de ofertas. Onde que tem os compradores e vendedores. Se você vender ao melhor preço de compra. Mas vamos supor. No caso do AGX. Você vendeu. Você manda uma hora de venda a 1,30. Aí o melhor comprador é 1,35. Pra que preço você vai vender? A 1,30 que foi o preço que você vendeu. Mandou a venda, né? Ou a 1,35 que é o melhor comprador. Você vai vender a 1,35. Porque ele é o melhor comprador do momento. O mesmo raciocínio se você for comprar. Se você colocar uma hora de compra a 1,40. E tem o melhor vendedor a 1,36. No AGX. Você não vai comprar a 1,40. Você vai comprar a 1,36. Se o Osney não falou. Ele vai falar muito bem disso daí. Sobre o book de ofertas. Tá? Então ordens a mercado. Quer dizer. A ordem a mercado. Quer dizer o que? Se você vender. Ele vai vender pelo melhor comprador. Se você comprar. Vai comprar do melhor comprador. Então você não tem como estipular preço. Clicou vender. Aqui. Ele já vai vender na boca do comprador. Clicou em comprar. Vou clicar em comprar. Ordem enviada. Ele já vai comprar. Da boca do vendedor. Olha o preço que ele colocou. 1,39. Para garantir que essa ordem seja executada. Se a gente pegar aqui. Vale 5. Ó. Se eu der um comprar. Opa. Tem que pôr a quantidade. Quantidade. Colocaram comprar. O preço que ele mandou. 31,10. 31,18. Né? E quanto que fechou a Vale? Fechou. Fechamento. 30,61. E ele mandou uma ordem de compra. 31,18. E se eu clicar em vender. Ele mandou uma ordem de venda. 30,22. Para garantir que a ordem seja executada. Tá? E essa boleta super day trade. Eu recomendo para vocês. Por quê? Ela é muito mais fácil de você operar day trade. Tá? Porque ela exige menos botões para você ficar clicando. Você não precisa ficar enviando aqui a ordem. É... Não precisa ficar colocando o ativo toda hora. Não precisa ficar mudando preço, quantidade. Você coloca aqui uma vez a ação. Quantidade e vai clicando. Comprar, vender. Mas não faz isso um videogame também, né? Você tem que estar ciente do que você está fazendo. Olha ali a boleta. Olha o gráfico. Na hora que romper uma resistência. Vamos supor. Você está operando um canal ali de acumulação. Você está vendendo a resistência. Comprando o suporte. Um triângulo e tal. E aí o que acontece? Às vezes você está vendido. E na hora que romper uma resistência. O que acontece? Você tem que sair correndo, né? Porque daí vai dar aquele boom para cima. Você tem que botar... É... Clicar rapidinho aqui no inverter. Se você for clicar no comprar. Às vezes você não está em muita agilidade. Você já perdeu o spread da operação. Vai ser estopado lá em cima. Se você quiser virar a mão também. Vai ser difícil. Porque você vai ter que... Clicar duas vezes. Ou colocar uma ordem... Diferente. Enfim. É... O inverter aqui. O que eu acabei de falar, né? O inverter. Vamos supor. Você está comprado em mil. Aí romper um suporte. Um ponto onde você... Sabe que vai cair. E você quer entrar vendido. Se você está comprado em mil. Ele vai vender duas mil. Por que ele vai vender duas mil? Ele vai, na mesma ordem... Zerar a sua posição comprada em mil. E colocar você vendido em mais mil. Entenderam? Então ele inverte a sua posição. Se você está comprado, ele vai deixar você vendido. Se você está vendido... Ele transforma você em uma posição comprada. É muito fácil para você... Fazer essas operações daí. Você consegue ter uma manuseio. Uma agilidade muito maior do que... Ficar preenchendo o código do ativo. Quantidade, preço. Mas é para quem já tem uma certa bagagem. Se você está chegando hoje... Não vai nem operar isso aqui. Porque a chance de você fazer besteira é muito grande. Dá uma olhada. Acompanha o mercado. Vai pouco a pouco. Opera na boleta normal. Pouco a pouco você vai dando as ordens. Aí quando você se sentir confiante... Você começa a usar ela. O zerar, ele zera a sua posição. Ele não inverte. Como o inverter. Ele zera. Se você está comprado em mil, ele vai... Vende mil. Se está comprado em dez mil, ele vende dez mil. Ele zera a sua posição atual. E aqui vai aparecendo o saldo. De quanto você está ganhando ou perdendo. Ele vai mostrando aqui em tempo real. Tá? E também você pode abrir o stop aqui. Se você clicar em stop... É... Ele já vai abrir para você. Então vamos supor... Eu comprei a Vale a trinta reais. Tá? E eu quero colocar um stop. Um stop é uma ordem de limitadora de prejuízo. Tá? É um ponto onde você define que não quer mais perder. Você vende a ação e sai da operação. Não deu certo, né? Vamos supor... Quando você entra em uma operação... Com relação a isso que o ganho de três para um... Que a gente sempre fala... É... Você estipula um preço de prejuízo... E um preço de lucro. O prejuízo em uma operação de compra... É o disparo loss. Tá? E o preço loss vai ser o preço que vai ser enviado. Então vamos pegar aqui... Vamos supor que eu comprei a Vale a trinta reais... E meu stop seja vinte e nove e setenta. Vinte e nove e cinquenta. Para facilitar. Então meu disparo loss vinte e nove e cinquenta. E o preço loss aqui... Eu sempre recomendo colocar no mínimo dez centavos. Tá? No mínimo. Não coloque o mesmo preço de disparo com o de loss. Nunca faça um risco que pode dar problema. Tá? E o disparo gain é o preço para cima. O preço para cima... Vamos pôr trinta e um reais. E o preço gain... Trinta e noventa. Deixa eu tomar uma água aqui. Então o preço gain também é abaixo do disparo. Ele vai enviar uma ordem de venda... Num desses dois valores. Ou a vinte e nove e cinquenta ou a trinta e um. Então enviar... A ordem enviada com sucesso. Tá lá. Meu disparo... Meu disparo aqui é trinta e um. O gain. E o disparo de loss... Vinte e nove e cinquenta. Posso alterar também. Antes de ser executado, né? Por que que tem que colocar esse spread aí... Essa diferença de dez centavos? Porque quando você vender... Vamos supor... E você enviou uma ordem... A vinte e nove e cinquenta. Você tem que entender o disparo... Ó... Vem aqui... Deixa eu abrir de novo o stop loss. Pra vocês entenderem... Entenda que o disparo... É quando vai ser enviada a ordem. Quando que vai ser? A vinte e nove e cinquenta. Quando bater vinte e nove e cinquenta... Minha ordem de venda... Que aqui é o preço loss... Vai ser enviada. Então... O disparo é quando? E o preço loss é quanto? Com T de tatu. Então... Quando vai ser enviada? Vinte e nove e cinquenta. E a quanto? A vinte e nove e quarenta. Vai ser enviada uma ordem de venda... A vinte e nove e quarenta. Mas a probabilidade dela ser executada... A vinte e nove e cinquenta. Que seria o melhor comprador do momento. É a mais provável, né? Na grande maioria das vezes... É isso que acontece. Então... Deixa pelo menos dez centavos. O gain também é o mesmo raciocínio. E aí uma pergunta que tinham feito pra mim, né? Desculpa. Tô com uma tosse chata aqui. Como que eu estopo? Vocês verificaram? Como que eu estopo uma operação de compra, né? Eu comprei... Aí coloquei o stop loss e stop gain. E se eu tiver vendido numa ação? Tá? Vamos supor... Eu vendi a Vale a trinta reais. No exemplo, eu tinha considerado ela... Comprado a trinta, né? Então vamos supor que eu vendi. Coloquei aqui... Vale cinco... No dia, né? Mil... Aí eu fui lá e... Vendi a trinta reais. Tá? Entrei vendido na ação. Beleza. Considera que foi executado. Qual que é a minha ordem limitadora de lucro e minha ordem limitadora de prejuízo? Tá? Qual que é a minha ordem limitadora de lucro e de prejuízo? Então se cair, eu tenho que ter uma ordem limitadora de lucro. Porque se cair eu vou ganhar. E se subir eu vou perder. Então o meu stop de prejuízo, se subir... Ó, vale cinco... Quantidade... Vamos pôr aqui trinta e um reais. Quantidade mil, né? E aí vocês abrem aqui... Start... Preço de disparo... Trinta e um reais. E preço de compra... Trinta e um e dez. O preço de disparo é menor nesse caso. Dou enviar... Tá lá. Ordem enviada com sucesso. Considera que essa amarelinha aqui foi executada. Pra vocês... Verem que eu vendi a ação. E aí... Ordem... E aí o que vai ser minha ordem limitadora de lucro? Como que eu vou comprar com lucro essa ação? Quando ela despencar. Eu vou colocar uma ordem de compra normal. Vale cinco... Quantidade... Uma ordem de compra normal limitada, né? Então vamos supor que caindo pra vinte e nove reais... Eu queira sair da operação. Com lucro. Aí eu coloco outra ordem a vinte e nove reais. Tá? Então eu tava vendido a trinta reais. Coloquei um stop a trinta e um. E um start gain, né? Não existe essa ordem. Mas como se fosse um start gain. A vinte e nove reais. Só que aí vocês tem que ficar esperto. Por quê? É... Diferente da ordem stop loss e stop gain. Quando uma... Quando chega o stop loss. A stop gain é cancelada. Tá? Daí você não se preocupe. Porque a stop gain não foi... Não vai ser mais enviada. Agora nessa... Nesse tipo de operação. De venda. Quando uma for executada. A outra não vai ser executada. Então pode ser que aconteça. Se você não cancelar a outra ordem. Vamos supor. Você vendeu a trinta reais. Caiu pra vinte e nove. Executou a sua ordem de compra. Você saiu da operação. Aí o mercado voltou e bateu trinta e um. Lá em cima. Se você não cancelou antes. Aí você vai ficar comprado na ação. Então você tem que olhar no seu... Olha no seu e-mail. Coloca alerta. Tem os alertas de ativo aqui. Cada ordem que você manda. Ela vai pro seu e-mail. Também é uma forma de você saber. E tem aqui. Alerta de ativo. Você pode configurar também. Pra receber o e-mail. Quando chegar em tal preço. Eu quero receber. Que daí você vai lá e cancela essa outra ordem. Tá? Coloca quantos alertas você quiser aqui. Tem vários. Tipo, você pode colocar. Quando bater. Quando for maior. Pode colocar três, quatro alertas aqui. É bom pra você não ter que ficar olhando ali. Você quer sair da frente do computador. Não quer ficar olhando. Você tem que fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo você tá com uma operação. É... Importante ali. Que você não pode descuidar. Leva seu celular. Por exemplo. Que tenha 3G. E aí você fica tranquilo. Não precisa ficar ali olhando. Ou se for uma operação de compra. Como tem o Stop Loss e Top Gain. Também pode sair tranquilo. Que daí não tem que cancelar a outra. É... Milton Filho. Você que tinha perguntado pra mim no e-mail isso, né? Me responda aí. Se você... Entendeu agora. Essa questão da ordem limitadora de lucro. Lembrando que a ordem de venda descoberta. Também pode ser feita a alavancagem. Tá? Do... De oito vezes. Vamos ver aqui. Se ficou alguma dúvida. O valor cobrado na Super Day Trade. É o mesmo valor de taxa de corretagem. Cobrado no valor normal. Elvis. Exatamente. Elvis. É o mesmo valor. Tá? Se você não fechar nenhum plano de corretagem. Pra quem opera Day Trade. Acaba dando um pouco mais de ordens, né? Aí vale a pena fechar os planos de corretagem. Pra... Pra baratear o custo. Mas se não fizer. Daí acaba sendo aquele mesmo que eu mostrei. O mesmo custo. Tanto no Swing Trade. Quanto no Day Trade. Acaba sendo o mesmo custo. Não sei se o Milton Filho ainda tá presente. Deixa eu ver. Se ele saiu. Não. Ele tá presente. Sim. Depois você me responde aí. Milton Filho. Que você fez essa pergunta por e-mail. Pediu pra eu esclarecer. Na tela. Me responda depois se ficou claro. Vamos ver aqui as perguntas. Como colocar stop na operação vendido? Marcelo perguntou. Acabei de explicar. Me responda se ficou claro. Qual o valor que eu tenho que ter disponível. Pra vender descoberto? O Léo perguntou. O Léo. Burato. Você tem que ter. No mínimo 100 ações. Você não pode vender descoberto. No fracionário. Então vamos supor. Se você queira vender OGX. Você vai ter que ter 136 reais. Na verdade 140. 150. Pra garantir os custos. Então você pode ter. O lote mínimo é de 100. Você não pode entrar no fracionário. Então se for Petrobras. Que você vai vender. Você vai ter que ter 1.900 na conta. Se for a Vale. Você vai ter que ter 3.100. Entendeu? Depende da ação. Que você vai vender descoberto. Se for a OGX. Você tem 135 reais. Você consegue vender. Então esse é o mínimo. Sem ações. Já já. A gente fala de. Meninos. Igor. Vamos pegar aqui. O de vendas descoberto. Por exemplo. Se eu compro uma ação. Por 10 reais. E chegou a 12. Quero vender no preço. Que está no mercado. Sem estipular o valor. Que quero vender. Clica na Super Day Trade. Aqui. Você coloca aqui. A ação. Que você está. Posicionado. Vender. Só que se você está. Usando. Se esses 10 reais. Que você comprou. For uma. Na compra normal. Você vai ter que. Clicar aqui. No menu. Vender. Você não vai poder. Fazer no Super Day Trade. É importante. Isso que eu estou falando. Por que? As vezes a pessoa. Compra na boleta normal. Utilizando o financeiro. E vai e vende. Na Day Trade. Na Super Day Trade. Tá. Não. Não pode fazer isso. Que daí. São. É. São diferentes. São dois sistemas. Diferentes aqui. Aí. O que vai acontecer. Se você fizer isso. Se você vender. Pela boleta Day Trade. O que você está. Comprado na boleta normal. No final do pregão. Ele vai lá e zera você. Ele compra você. Na Day Trade. Entendeu? Vai. O sistema vai interpretar. Que você. Entrou vendido. Não alugou o ativo. Não zerou. E ele vai lá e compra pra você. Aí você vai ficar. Zerado no Day Trade. E comprado no Swing Trade. Você entendeu isso daí? Fabrício. Então tem que ficar esperto com isso. Se você pedir pra eu. Bloquear o robô. Pra ele não zerar você. Vamos supor. Você vendeu na Super Day Trade. E esqueceu. Se estava comprado no Swing Trade. Normal. Que seu financeiro. Esqueceu. E vendeu no Day Trade. Entre em contato comigo. Que eu vou lá e bloqueio daí. Tá. Mas tem que entrar em contato. Se não o robô zero a você. Eu tenho a ação na minha carteira. Posso colocar pra alugar? Como fazer? Pode fazer. Vou passar um guia aqui. Sobre o aluguel de ações. Tanto pra quem é tomador. Quem que é o tomador no caso. É o cara. Que vai alugar a ação. Vai tomar emprestado. De quem? Do doador. Mas o que significa tomar e doar isso daí? Quando você doa uma ação. Você empresta pro tomador. O que significa emprestar? Doar? Ele... Você ganha uma taxa extra. Por essa ação que você está disponibilizando. Ao mesmo tempo que o tomador consegue alugar. Pra depois devolver pra você. O cara que vai vender descoberto. Vai passar vendido. Ele vai lá e toma emprestado de você. Que fez a doação dessa ação. Tá? Então... O mecanismo ele parece complicado. Mas é tranquilo. Tá? Vou passar ali o link também. João. Tem mais informações sobre o aluguel de ações. Vou dar uma olhada aqui nesse site. Né? Tem aqui a margem. Não vai dar muito tempo de explicar detalhadamente. Tem uma taxa de aluguel. Que é mais ou menos de 2 a 10%. Você dá uma olhada aqui. Depende da ação que você está fazendo. O aluguel. Quem está... Com ações no longo prazo. E não quer se desfazer de jeito nenhum. Faça a doação dessa ação. Vai ganhar uma taxa extra. 2 a 10% ao ano. Como eu falei. Depende da ação. Vai ganhar essa taxa extra. Sem nenhum risco. Vai ganhar todos os proventos. Que que são os proventos? Dividendos. Juros sobre capital próprio. Bonificação. Bônus de subscrição. Tudo aqueles que aparecem. Às vezes na sua conta lá. De dividendos. Vocês vão ganhar normal. A valorização da ação também. É uma taxa extra. Para quem é investidor de longo prazo. Né? Aí você pode fazer essa operação. Quando usa alavancagem em uma operação day trade. O lucro que eu conseguir é todo meu. Ou eu fico uma parte com a corretora? Assim. Você vai ter que pagar o custo de corretagem. Se você lucrar. Que nem aqui. Eu lucrei 150. Eu dei duas ordens. Então eu vou pagar 20 reais para a corretora. Entendeu? Aí o resto é meu. Claro que daí tem a mordida do leão. Né? Tem mais a bocada do leão. No imposto de renda. Que aí você paga depois. Então. Você tem que abater o custo de corretagem. E o que sobrar ali. Depois do custo de corretagem. Do emolumentos. E do leão também. Aí tudo é líquido seu. O que sai da corretora. Para a sua conta. É o lucro. Sem ter que pagar o imposto de renda. Aí você paga o imposto de renda depois. Na boleta day trade. Tem a opção de start de compra. Como na boleta comum. Tem. Ordem day trade. Start. Tá aqui ó. Disparo. Compro. Preciso disparo. Preciso compro. Como na boleta comum. Tem também. Também não pode startar uma operação. De. Vamos supor. Você está alugado em uma ação. O que significa alugado. Você está vendido. Num swing trade. Aí você vai lá. Starta na hora de day trade. Também não. Vai na hora normal de compra. E starta ela. Tá. Faz um. Vamos supor. Você está vendo ali. Está vendido. Você não quer que ela suba. Mas se ela subir. Você quer estopar. E o stop de uma operação de venda. É o start de compra. Vai na boleta comum. Coloca lá o start de compra. Que o sistema vai entender. Que você está vendido. Caso eu venda as ações. E te mande o e-mail. Para alugar. Quando eu fechar a operação. No caso. Comprar de volta. Tem que mandar e-mail de novo. Para terminar o aluguel. Exatamente. Matheus. Manda e-mail. Para alugar. Na hora que você vendeu. E quer passar vendido. Tem que alugar. E depois que você comprar. Três dias depois da compra. O que vai acontecer. Você comprou. Você vendeu hoje. Alugou. Aí. Vamos supor que hoje. Se é segunda-feira. Você vendeu a ação. Alugou. Quarta-feira. Você foi lá e comprou. Aí vai ter que esperar. Quarta. Quinta. Quinta. Vai ser o D mais um. Sexta. D mais dois. Segunda. Que vem. D mais três. Três dias depois da operação. Aí. Quando essa ação. Der o D mais três. Ela vai cair na sua conta. Na custódia. Vai ter o prazo de liquidação. Física. Da entrega da ação. O vendedor. Vai te entregar. No caso. Você comprou. Você saiu da operação de venda. Então. Quando você comprou. Três dias depois. O vendedor te entrega. Aparece na sua custódia. Aí a gente consegue liquidar esse aluguel. Então. Três dias depois da compra. Da hora que você saiu da operação de venda. A gente consegue liquidar esse aluguel. A gente pede para mandar. Mandar um comunicado. Ou um e-mail. Ou me liga. Que a gente liquida esse aluguel. Saiu da operação. Está zerado. Está tranquilo. Então. Eu tenho que mandar um e-mail de novo. Para terminar o aluguel. Mas para comprar. Você compra no próprio HB mesmo. Só para liquidar. Só para tirar aquele. A burocracia. Ali do aluguel de ações. Vamos ver aqui. Do Ivan. Não entendi a parte que a ordem super day trade. Atribui o valor da ordem. Como ele pode dar um lastro de 1,8% no preço de mercado. Sem uma operação de day trade. O objetivo é na maioria das vezes menor que essa porcentagem. É que você não entendeu Ivan. Você não entendeu o negócio do book de ofertas ainda. A parte em que a super day trade atribui o valor da ordem. O valor da ordem. É que assim. Para você entender melhor. Vamos pegar aqui. Vale 5. O book de ofertas dela. É que o Osney não explicou o book de ofertas. Aí você não pegou isso daqui ainda. Aqui tem o melhor comprador. E o melhor vendedor. Mas está com um spread meio grande. Vamos ver a Petra aqui. Está com 12 centavos. Isso aqui no meio do pregão não acontece. Esse spread. O que é o spread? Diferença entre compra e venda. Esse 12 centavos. Na verdade sempre vai ser 1, 2, 3 no máximo. Quando o pregão estiver rolando. Mas para vocês entenderem. Se eu vender uma coisa aqui a 17 reais. Enviei uma ordem de venda. Vem aqui no super day trade. Vou colocar aqui Petra 4. Vou lá vender. Aqui vem. Mil. Vender. Ele vai colocar uma ordem de venda. Está agendado aqui. A 18 e 12. Deixa eu ampliar aqui. 18 e 12. Só que o book de ofertas. Qual que é o melhor comprador? 18 e 30. Então você não vai vender a 18 e 12. Você vai vender a 18 e 30. Da mesma forma se eu for comprar. Ó. Clicar em comprar. Ele vai enviar uma ordem de compra. A 18 e 60. Mas olha qual o melhor vendedor. 18 e 42. Está vendo? Então essa diferença que eu falei de 1,8. Que você está falando. É para garantir que a ordem seja executada. Mas não vai ser executada nesse preço. Vai ser executada. Se for o melhor comprador a 18 e 30. Se eu vender. Ele vai vender a 18 e 30. Tá. Esquece desse spread aqui. Vocês estão vendo 12 centavos. Mas é que o mercado está fechado. Pode dar. Pode até assustar. Na hora que eu quiser comprar. Vou ter que comprar lá em cima. Na hora que eu quiser vender. Vou ter que vender lá em cima. Isso aqui acontece. Só em ações com pouca liquidez. O Petrobras não vai acontecer isso daqui. O mercado está fechado. Aparece dessa forma. Você entendeu Ivan Freitas? Realmente né. Os objetivos nas operações é. Às vezes no day trade é menos que 1,8. Me responda aí se você entendeu. E aí você perguntou. Se eu tiver por exemplo 10 mil. E minha conta na corretora. E fizer uma compra de day trade. Esse valor não será usado. Vai. Vai ser usado sim. Se você fizer o day trade. Pela boleta normal. Utilizando seu financeiro. Você pode passar. Posicionado né. O comprar e vender aqui. Você pode fazer day trade. Normal. É que às vezes a pessoa pensa. Se eu quiser fazer day trade. Eu tenho que usar a boleta day trade. Necessariamente né. Porque o nome dela é a ordem day trade. Não. Aqui você entenda como compra alavancada. E venda descoberta. Ou venda descoberta alavancada. Super day trade. Para facilitar daí nos envios. E a compra e venda normal. Para você comprar com seu financeiro. E vender as ações que você tem. Mas você pode por exemplo. Comprar aqui de manhã. E vender à tarde. Na boleta normal mesmo. Nada impede. Não é porque não está escrito day trade aqui. Que você não pode fazer day trade nela. Então o 10 mil que você falou. Se você fizer uma compra de day trade. Esse valor não será usado. Vai ser usado né. Se você quiser passar posicionado. Daí você já. Você entra aqui na super normal. Você pode também. Comprar na boleta day trade. E me avisar. Para eu não bloquear. Para eu bloquear o robô. Para o robô não zerar você. Você também pode fazer isso. Mas tem que avisar. Antes que o robô zere você. No fechamento do pregão. Hamilton. Também é possível receber SMS. Luiz Miranda. Não. Não tem ainda esse serviço. SMS com aviso né. Seria bacana né. Quando você está. Posicionado. Aí você coloca o start de compra. E a ordem de compra limitado. E recebe o SMS né. Mas ainda não tem. É uma sugestão que eu posso dar para a corretora. Pode solicitar o DVD. Claudio Ministério. Como não se pode colocar o preço. Na boletaria super day trade. Não se pode operar alavancado por ela. Vinícius Alves. Não Vinícius. Não entendi essa pergunta. Vamos ver de melhor dela. Como não se pode colocar o preço. Na boleta de super day trade. Não se pode operar alavancado por ela. Não. Pode operar alavancado tranquilo. Como se pode colocar. Como não se pode colocar o preço. Ah tá. Na super day trade. Não é que não pode colocar. As ordens que ela envia. Quando você clica em comprar e vender. É. A mercado. Você entendeu essa questão de a mercado. Se eu vender. Ele vende lá embaixo. Ele manda uma ordem de venda. Lá embaixo. Mas ele vende. É o melhor comprador. E se eu coloco comprar. Ele manda uma ordem de compra. Lá em cima. Mas compra o melhor vendedor. Aí você falou. Já que não pode colocar o preço. Não se pode operar alavancado. Não. Você pode operar normal alavancado. Tanto na ordem day trade. Quanto na super day trade. Se eu tiver 10 mil. Opero com 80 mil normal. Tanto na compra. Quanto na venda. Ele opera alavancado sim. Vinícius. Para fechar o pacote de corretagem. Entra no site da corretora rico. E vai aqui. Conheça. Planos de corretagem. Está aqui. Vou passar o link para você. Só lembrando. Se alguém entrar no site da corretora. Para abrir o cadastro. Sem passar pelo HR investimentos. Sem passar pelo site nosso. HR investimentos. Se você entrar direto no site da rico. Vim aqui e abra sua conta. Vocês não podem esquecer. De colocar a indicação. Porque daí. Não vai estar. Nossa indicação. É diferente. Quando você clica aqui. Ela automaticamente. Já fica preenchida. Pelo site da HR investimentos. Se você clicar. Abra sua conta. Abra sua conta. Aqui vai estar preenchido. Mas se entrar direto no site da rico. Sem passar pelo HR. E vir aqui. Abra sua conta. Não vai estar preenchido. Aí você tem que colocar lá. Parceiros HR investimentos. Tá bom. Ou agente autônomo. HR investimentos. A Milton Ribas. Também vai aparecer. Tá aqui ó. Os planos de corretagem. Deixa eu ver se vocês. Deixa eu passar o link ali. Para vocês também. Para facilitar. Gabriel Saraiva. E aí tem ali ó. Adquira agora. Eu fui tomar o café e perdi sua fala sobre venda descoberta. O Albino perguntou. É a planilha na rico. Faz o seguinte Albino. Não vai dar para explicar tudo de novo. Que demorou mais de meia hora aí. Tá. Faz o seguinte. Tá gravando aqui. Vai no YouTube depois. E procura lá. Depois dá uma hora e dez. Uma hora e vinte. Mais ou menos. Eu não vou poder voltar tudo. Senão vou ter que correr. Vai ser bem. Bem ruim para você entender também. Dá uma olhada. Tá gravado né. Ou entra aqui também ó. No como aplicar na bolsa. Vídeos. Tem bastante vídeos aqui que eu coloquei. Inclusive sobre a venda descoberta. Venda descoberta e aluguel de ações. Vou mandar o link para você. E também. A partir de hoje à noite. Você olha lá no YouTube. No YouTube vai estar. Esse vídeo que eu estou fazendo agora. Vai estar gravado. Você dá uma olhada lá. A outra pessoa também. Perdi o início da palestra. Também Marco. Você dá uma olhadinha lá. No YouTube depois. Para ter que voltar tudo. Tá gravado. Você dá uma olhada lá. Fica disponibilizado gratuitamente. Lá no canal. Da Equipe Trader. Se você não tem. Põe lá no YouTube. .com.br Equipe Trader. Ou Barra Osney José. Só colocar na pesquisa lá. Equipe Trader. Vai ter o canal. E aí você escreva. Se inscreva no canal. Tá. Para que a gente. Quando mandar um vídeo novo. Você receba automaticamente. Um aviso. E aí você confere bastante vídeo. Que a gente colocou. Tem um vídeo. Aqui viu. Youtube.com. Eu não vou mostrar muito aqui. Para a gente avançar. Mas tem bastante vídeo aqui. Eu tive visita. Outra pessoa que perdeu também. Três aqui de uma vez. Então dá uma olhada no gravado. Aqui ó. Encontro diário do dia 27. Não. Esse aqui já é velho. Encontro diário do dia 19 do 4. Foi o mais recente. E tem um vídeo bem bacana. Que a gente elaborou. Não sei se vocês já viram. Esse aqui ó. Esse aqui vale a pena. Dá uma olhada. Foi bem. Bem trabalhado. A gente. Teve um bom trabalho. Para fazer esse aqui. Sobre educação financeira. Esse aqui. Vamos ver aqui. Outra pergunta. Se eu entro vendido. E coloco o stop. Ou seja. Ele entrou vendido. Colocou o start de compra. O stop. Numa operação de venda. É o start de compra. Ele falou. Entro vendido. Coloco o stop de compra. O stop. Se atingir o objetivo. Eu cancelo essa ordem. E envio outra de compra. Não. Não precisa esperar. Chegar no stop. Para enviar outra ordem de compra. No valor do objetivo. Pode colocar. As duas ordens. Na mesma hora. Não precisa esperar. Já é até aconselhável. Você já colocar. Os dois simultaneamente. Tá certo. Não precisa esperar. Cancelar e colocar a outra. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Como eu opero uma venda descoberta. No swing trade. Fernando. É o aluguel de ações. Que eu também expliquei. Talvez não tenha ficado muito claro. Mas. Dá uma olhada aqui. Vídeos. Tem que fazer o aluguel da ação. Que eu expliquei. Aluguel de ações. Aqui. Aula sobre aluguel de ações. Como fazer uma venda. O que é uma operação vendida. O link eu passei ali no chat para você. Também expliquei. Agora há pouco. Talvez. Não sei se não estava na hora. Aluguel de ações. No mesmo dia. Você tem que entrar em contato. Para a gente verificar a taxa real de aluguel. Vai ser quase aquela taxa que está no site. Mas pode ser que altere. Um pouquinho para cima. Um pouquinho para baixo. Já acompanho há um ano. Vocês têm os cursos completos. Sei que você opera o índice cheio. Você poderia comentar sobre alguma operação sua. Seja de scalper. Quando o cruzamento de médias. Ah. Opero médias móveis. Não uso. Você falou aí do cruzamento. A gente não acompanha o cruzamento. O índice cheio. Só vale a pena você operar acima de. Mais ou menos. 30 contratos. Quando você opera 25 contratos. De mini índice. É a mesma coisa que fosse um lote. Do cheio. Porque vai dar o mesmo valor financeiro. Mesma margem. Mesmo lucro. Prejuízo. Só que a diferença do mini índice. É que você pode fazer realização parcial. Se você operar um lote. Você não consegue fazer realização parcial. De um lote de cheio. Você tem que fazer. Ou a venda integral. Se você tiver comprado. Ou a compra integral. Se você tiver vendido. Do lote padrão. Do lote de índice cheio. Operações que eu faço. No mini índice. Eu não faço o swing trade. Não faço aquele hedge. Tem o swing trade. Para mini índice. Que a gente faz o hedge. O que seria? Você compra uma ação. Que tem. Um beta. Que é com. O beta é um indicador. Que vai dizer. Quanto mais ou menos. Acompanha o índice Bovespa. Se for um. Ele acompanha bastante. Se for zero. Não acompanha nada. Aí você vê lá. Uma ação. Que tem 0,9 de beta. E compra ela. E vende o mini índice. Para fazer hedge. Mas eu não faço isso. Eu uso. Se eu for fazer isso. Eu faço o lançamento. Coberto de opções. Eu faço. É especulação. Mesmo no mini índice. No day trade. Pega o gráfico. De 5 minutos. Olha aqui. Como é que está a tendência. O IG3. Já passou. O IM3. Agora. O IM3. Está meio bagunçado. Aqui. Por que será? Vamos pegar no intraday. Não sei o que é esse. Indicador louco. Deixa eu apagar ele. Bom. Pega aqui. 5 minutos. O pivôzinho de alta. Na hora que rompeu. Suporte. Aqui embaixo. Rompimento aqui. Do pivôzinho de alta. Retorno nas médias móveis. Rompimento de resistência. São todas operações. Que você pode pegar. Utilizando essa estratégia. Você pode pôr um indicador. Que determine. Acumulação. Laterização. Da mesma coisa. Indicador que. Define a tendência. Tem aquele parabólico. Que eu gosto bastante. Também de usar. São algumas formas. De operar. O scalper. Geralmente. Eu não faço tanto. As vezes. Só se romper. Com muita força. Que nem rompeu aqui. Essa aqui. Quando rompeu a resistência. Você compra. Né. No rompimento aqui. E já sai um pouco aqui. Mesmo que vá lá pra cima. Pelo menos. Você já vai tirando. O corpo do jogo. Aí. Coloca um stopzinho. Pra ser baixo. Pra garantir o lucro. No mini índice. Você consegue. Se você operar uns 7 contratos. Não sei. Você consegue fazer. Essa flexibilização. Já no lote cheio. Quando tiver. Um sinal bem claro. Né. Por exemplo. Um retorno. A médias móveis. E risco bem baixo. Você mete lá. Um lote padrão. Um lote do índice cheio. Eu faço. Né. Não tô. Não tô falando que você deve fazer. Eu tô falando que eu faço. E aí também. É. Não tem aquela questão. Da realização parcial. Como eu falei. Você tem que entrar na operação. E sair depois inteiro dela. Desculpa. Exatamente. Tiago. De graça. O curso. Quando se opera alavancado. Ocorre maior perda. Quando o mercado está indo pro lado. Inversa sua estratégia. Certo. Exatamente. A alavancagem. Ela alavanca seu lucro. Como alavanca seu prejuízo. Desculpa. Como posso. Depois de aberta a conta. Posso fechar a conta. Pode. Normal. Só mandar um e-mail. Só entrar em contato. E não paga nada por isso. Tá. Não paga nada por isso. O pessoal tem que tomar cuidado. Com o time out. Na hora de se cadastrar. Senão fica a referência a vocês. Eu tive esse problema. Além de compter os dados. É. Quando vocês. Tem que estar prestando bem atenção. Pra gente poder te atender. Tem que estar a indicação. Tá. Não pode esquecer. Jamais disso. Ó. E como que é essa indicação. Tá lá na frente. Lá na. Ó. Aqui ó. Dados financeiros. Vai tá lá. Como conheceu a Rico. Agente autônoma. Milton Rivas. Se não tiver selecionado. Não pode esquecer. De colocar. Tá. Entrando no site da HR. Automaticamente. É preenchido. Mas se entrar no site da Rico. Tem que preencher daí. É. Às vezes. Se você passar muito tempo. Sem terminar o cadastro. Pode ser que não esteja no momento. Então não pode esquecer. Pra gente poder dar todo o atendimento. Liberar o curso da semana que vem. Dar o DVD de brinde também. Tem vários benefícios que a gente oferece. Assim. Pra quem. É cliente assessorado por nós. O Carlos tava falando. Pra poder. Não esquecer né. Voltando a Super Day 3. Se por exemplo. A OGX tá 1,28. Acabo comprando a 1,30. Não funciona. Porque na verdade. Eu queria comprar a 1,28. Para depois vender pro 1,30. Aqui no caso. Então Ivan. Você tem que ver. Quanto tá o book de ofertas né. Na hora que você tiver operando. Por isso que a Super Day 3. Não é pra quem tá começando hoje. Se você não entender nem o funcionamento do book né. Com certeza não vai dar errado. Se eu operar no Super Day 3. Você tem que ver. O book de ofertas. Quem tá comprando e quem tá vendendo. OGX. O que que quer dizer. Se você vender aqui. Você vai vender 1,36. Tem que tá ela do lado aqui ó. Você não pode operar. Sem ver o book de ofertas. Porque daí você já vê o preço que você vai comprar. O preço que você vai vender. Entendeu. Não vai acontecer esse cenário aí. Que você falou. Porque vai depender do book de ofertas. Como eu falei. Clicou vender. Vendeu pro melhor comprador. Clicou comprar. Comprou do melhor vendedor. Tem outros vídeos aqui que eu gravei. Quer ver onde que tá. Aqui ó. A avancagem. Boletas. Boleta operacional Super Day Trade. Isso aqui eu mostrei. Operando ela em tempo real. Também vou passar aí pra vocês. Também vai explicar de uma outra forma. Talvez. Consiga entender melhor. Aqui na minha conta. Parece zerado. Os limites de alavancagem. Agora há pouco. Assinei eletronicamente os termos. Pode ser Carlos. Pelo fato de ter feito hoje. O mercado tá fechado. Aí. Pode ser que não tenha liberado na hora. Eles vão liberado aí na segunda-feira de manhã. Pra você tá. Essa alavancagem. Daí que eu digo que não tem tanto interesse. Faz isso. Porque estou. Desde as nove aqui com o Renato. O Igor Sander. Deixa eu ver. Não entendi. O Igor Sander. Não entendi sua pergunta. Isso tá no site. Não entendi. Igor Sander. Se puder repita. Porque às vezes ficou lá pra trás a pergunta. Eu não tô achando aqui. Você falou que não entendi nada Igor. Igor Sander. Pergunta novamente por favor. Pra eu poder responder. É que você disse que tem que cancelar a hora de stop de perda. Porque senão vai ser comprado de novo. Lembra que eu falei. Se você tiver operando. Vendido. Colocou a boleta de compra limitada. E a boleta de start de compra. Se uma for executada. Tem que cancelar a outra manualmente. Tá. Porque senão. Aí acontece de executar. Se você. Se por exemplo. Lembra que eu falei. Vendi a 30 reais. Coloquei um start de compra. A 31. E uma ordem de compra limitada. A 29. Então vendi. Ó. Vendi a 30. Cadê aqui o bloco de notas. Tô vendido. Vendi a 30. Start. A 31. E compra. A 29. O que significa isso? Start. É meu stop de lucro. De prejuízo. Stop de prejuízo. E aqui é meu stop de lucro. Stop gain. Só pra vocês entenderem. Se uma for executada. Vou lá e cancela a outra. Se essa aqui for executada. Vou lá e cancela a outra. Porque senão. Pode ser que. O mercado. Depois que bater 29. Vai lá e pega o 31. Se ele subir depois. Ou se bate 31. E eu start. Com prejuízo. E aí ele cai. E bate 29. Eu fico comprado. Entendeu? Entendeu? Marcelo José. Muita. Você opera day trade. Pelo método do Osney. Na verdade. Não é o do Osney. É o método da Equipe Trader. É o Osney que ensina. Também tem muitas outras pessoas. Outras empresas. Outras escolas. Que ensinam esse método. Então. Não é o método do Osney. É o método das médias móveis. De 17,34. Não é do Osney. Tá? Então você perguntou. É. É aquele que ensina. No day trade. Você usa o método. Mas não usa o Fibonacci. Não. Uso bastante. Topos e fundos. Resistência. E suportes. Rumprimento de suporte. Exatamente. Resistência. Não é sempre uma boa entrada. Tem que ver ali na hora. Geralmente o book de ofertas. Te ajuda. A confirmar esses suportes. Volume também. Você vê lá. Uma ação. Tá todo mundo esperando. Uma reunião do cupom. Umas quatro horas. Aí ela vai caminhando lentamente. Lentamente. Umas duas. Três horas. Rompe o suporte. Você pode ter certeza. Que não vai ter sentido. Esse suporte. Não vai ter volume. O mercado tá esperando. Uma notícia muito importante. E as vezes o mercado. Fica parado mesmo. Enquanto não sai isso daí. Decisão do FED. Lá. Do Banco Central Americano. Taxa Selic. Tudo isso aí. Às vezes interfere. Quando é muito importante. Esse indicador. No caso da Vale. Sai negócio da China. Da Petrobras. Sai coisa do petróleo. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Para fazer o mini índice. Preciso de autorização. Na hora que você abrir a conta. Já vai aparecer lá. Se você quer operar o mini índice. Se não. Não. Acho que agora é automático. Mudou isso daí. Só vim aqui. Se você quiser usar a margem de mini índice. De 600 reais. Win M13. Quantidade. 5. Preço. 55 mil. Por exemplo. Tranquilo. Mas eu não recomendo para quem é iniciante isso aqui. Agora não está dando aqui. Está fechado. Mas é tranquilo. É só colocar ali. Se quiser utilizar a margem de 600 reais. Ordem day trade. Ordem day trade. Se quiser utilizar a margem de 2.500 reais. Que é a normal. Boleta normal. Não tem como operar no super day trade sem alavancagem. Diego. Tem. Só se você tem mil reais. Você vai operar até mil reais. Se você tem 10 mil. 10 mil reais. Você não quer operar alavancado. Você coloca aqui. Sem ações da Petrobras. Por que? Sem ações vai ser 1.800. Como você tem 10 mil. Você vai dar uma ordem normal. Sem alavancagem. Pode operar normal. Bom pessoal. Já são 6 horas aí. Vou me despedir de vocês. Talvez tenha ficado algumas dúvidas. Tá? Tenha ficado algumas dúvidas aí. Vou deixar meu contato. Para vocês. Aqui ó. 0800. O e-mail. O site. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Também. Tenha esclarecido. Como eu falei. Foram abrir a conta. Não esquecer de indicar a gente lá. A HR Investimentos. Ou vai estar lá. Milton Ribas. Não esquece de indicar. Dá uma olhada nos vídeos aqui. Se tiver um tempinho. Essa aqui da Super Day Trade. Tem outros também. Vídeos espalhados por aí. Tem bastante coisa. Informação. No site da Equipe Trader. Tem planilhas de controle. De ações também. Tá bom? Deixa eu ver só do Carlos aqui. Passei a gostar mais ainda do leque de ferramentas. Ah tá. Trocou de corretora né. O Carlos. Falou que gostou bastante das ferramentas. Eu só mostrei algumas aqui viu. Porque estendeu bastante o tempo. O pessoal fez bastante pergunta. Nem consegui responder tantas. E ainda faltou algumas coisas né. O Trade ao vivo. Tesouro Direto. Você compra aqui mesmo. Tranquilo. Vem aqui. Tesouro Direto. Vou explicar bem rapidinho aqui. Tem os títulos. Tem as informações. A rentabilidade. Aqui ele tá atrelado. Também. Ó. IPCA. No caso da MTNB. Dá uma olhada aqui. Dá uma lida. Histórico de ordens. Ordem condicional. Pode buscar as opções. O Raio X. O Flex Can também é muito interessante. Porque eu quero opções. Deu uma boa navegada aqui. No cada. Cada item. Vale a pena. Um grande abraço. Bom final de semana para todos. Até a próxima. Até semana que vem né. Na verdade semana que vem. Eu vou estar aqui com vocês também. Até mais.